E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos da Série B que acontece hoje, beleza? São três partidas que nós temos e antes de eu passar a análise dessas três partidas, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? O primeiro jogo que nós temos é à tarde, às 16h30, o CSA enfrenta o Havaí num jogo que vale muito para as duas equipes, né? O CSA tem chance de se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Havaí também tem, apesar de ser um pouco mais complicado, mas está com 48 pontos, está bem próximo ali do CSA e esse jogo é um jogo de vida ou morte que vale muito para as duas equipes, um confronto direto para a subida da Série A do Campeonato Brasileiro e aí nós temos uma cotação muito esticada para o time do CSA que joga dentro de casa, perdeu a última para o Paraná por 2x0 e o Havaí vem para esse jogo depois de um empate em cima do Vitória e uma vitória em cima do Brasil de Pelotas O que é que eu acredito aí dessa partida? Vai ser um jogo equilibrado no meu ponto de vista, eu acho que o CSA não tem todo esse favoritismo mas eu não vou pegar esse mais 0,75, porque é um jogo que, se o CSA marca um gol, o Havaí vai ter que ir para cima e dar espaços se o Havaí começa e marca um gol, o CSA vai ter que ir para cima e dar espaços então, no meu ponto de vista, é um jogo over, um jogo para gols a linha de gols está no over 2, lá na 8-bet, está pagando aqui, deixa eu ver quanto over 2,25 a 2,06, então a minha sugestão de aposta é que você espere para o over 2, pagando ao menos 1,80 e aí você coloca sua aposta, minha sugestão é no live, beleza? Às 19h nós temos o jogo do Juventude contra o Cruzeiro, né? O Juventude está brigando pelo acesso, o Cruzeiro praticamente não briga mais por nada e aí, o Juventude, no meu ponto de vista, precisa muito vencer essa partida, está com o Mestiu em alto mas tem pela frente o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, no meu ponto de vista, não vai dar, não vai entregar partidas aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro, não, viu? Por tudo que representa o Cruzeiro, né? Então, é um jogo complicado, mas esse handicap zero tem um certo valor aqui para o Juventude e ele fica ainda melhor no live, principalmente se o Cruzeiro abrir o placar e ainda dá para buscar alguma coisa a favor do Juventude Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Esse handicap zero eu vou deixar para fazer no live E, por último, às 21h nós temos o confronto do Oeste contra o Confiança Nessa partida aí o Oeste já está rebaixado, vai enfrentar um Confiança que não briga que está lutando contra o rebaixamento E aí, essa cotação do Oeste até está mais interessante, né? O Oeste jogando mais tranquilo, venceu o Cruzeiro, venceu o Figueirense jogando sem pressão o time do Oeste e o Confiança com uma certa pressão ainda assim não consegue fazer bons resultados Então, é complicado, né? É uma partida que a gente é melhor ficar de fora do que fazer alguma coisa principalmente nessa reta final do campeonato onde equipes que precisam não correspondem e equipes que não brigam mais por nada vai lá e vencem Então, é bom a gente ter mais cautela nessa reta final do campeonato porque é mais difícil de se apostar Beleza? A minha análise dos jogos da Série A também está disponível aí para vocês Se você concorda com minhas análises ou não, deixa nos comentários Se ainda não tem conta na 8itbet, o link está na descrição A 8itbet está aceitando o Pix agora Ficou mais fácil depositar e sacar na casa de aposta E se você não faz parte do meu canal gratuito do Telegram o link está aí nos comentários Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau